Boa tarde amigos e irmãos, aqui é o Bruno da Montanha, hoje são 134 dias de trabalho Então hoje eu estava aqui trabalhando com madeiras, fiz aqui o balcão da cozinha Balcão e L, são três peças de pranchas emendadas Aqui é uma, aqui emendo essas duas Vou mostrar aqui fora, como é que ficou Pedreiro terminou aqui o piso, amanhã vai rejuntar Olha que beleza aqui, falta muito pouco para terminar essa lavanderia, já está coberta Falta fazer essa porta de onde vai o gás, essa é uma porta de madeira As duas portas ali do lixo Aqui ele colocou esse azulejo hoje aqui por cima do tanque Olha, está caprichado o negócio aqui E a pintura vai ficar no padrão daquela outra linha Tem aqueles encanamentos aparentes, pintado de verde Pintado com barrado E moldura na janela Assim Esse aqui ficou muito bom, viu A madeira estava grosseira Mas depois da plana, lixa grossa, lixa fina Ficou bom Ficou bom Ficou desencaixo Tudo com parafuso Ficou firme O pessoal vim aqui abrir massa Está bem lisinho Dá para abrir massa tranquilo Aqui depois eu vou passar uma cera de abelha Alguma coisa que não seja tóxica Aqui essa parte da frente Vai ter a prateleira também ali De madeira Aqui vai ser ideal para colocar os alimentos O pessoal servir aqui Então é isso Esse foi o dia de hoje Um dia muito produtivo Um dia tranquilo Uma coisa que eu gosto de fazer É mexer com madeira Então para mim foi um dia muito bom Eu almejava fazer esse balcão Com a madeira daqui mesmo Que caiu aqui A prancha de pinheiro É isso Fico muito feliz E agradeço aí os irmãos Estarem assistindo Acompanhando Torcendo Para a finalização dessa escola Fique com Deus E até a próxima